o discurso do Presidente da República, que de certa maneira é contraditório. O Presidente da República vai lançar agora, ou pelo menos fez um pré-lançamento do Roteiros 4, portanto é uma série de textos que ele foi escrevendo à medida que ele fez alguns roteiros agora também da juventude e fez alguns roteiros pelo interior de algumas. E um deles, vocês viram ali, é que ele faz aquela pergunta, o que é que é preciso fazer para quem acham mais crianças?